Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti Quero ouvir vocês agora, vai lá Pode o contorno voltar, eu quero estar junto a ti Eu, é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está no rio Vai chuvar Hoje o céu está no rio Vai chuvar Hoje o céu está no rio Vai chuvar Hoje o céu está no rio Vem cantar comigo Vamos lá Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti É primavera, te amo É primavera, te amo É primavera, te amo Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti É primavera, te amo É primavera, te amo Eu quero estar junto a ti É primavera, te amo Ele vai ter medo? Muito obrigado. Acabou, acabou. Bota aqui logo.